Galera que é contra a escala 6x1 e quer que esse projeto ande para frente, manda mensagens para o político pastor, para o deputado que é pastor, dizendo que quer mais tempo livre para poder ir para o culto. Que rapidinho as assinaturas que estão faltando aparecem. Se você não esteve abduzido da internet brasileira nesses primeiros dias de novembro, você está sabendo que a deputada Erika Hilton está com o projeto para levar a PEC pelo fim da escala 6x1, apoiada pelo movimento VAT, o movimento Vida Além do Trabalho. Lembrando que as assinaturas que estão sendo colhidas e cobradas dos deputados federais é apenas para que esse projeto de emenda constitucional seja discutida em plenário. Nada que está sendo discutido no projeto necessariamente vai ser aprovado. A discussão precisa acontecer. Isso nós estamos cientes. É uma pauta mundial onde alguns países testaram e tiveram resultados positivos. O importante é que não foram só os trabalhadores que disseram que estão satisfeitos com isso. As empresas também, através de números como venda, faturamento, satisfação. Outros países que estão testando as escalas reduzidas já estão com resultados positivos com ganho de produtividade e aumento de lucro. Aqui a gente vê o teste que foi realizado entre 2015 e 2019 pela Islândia, onde foi considerado pelas autoridades um sucesso esmagador no que tange ao ganho de qualidade de vida e de produtividade. O teste também foi realizado na Alemanha, que é um dos países ícones de produtividade e eficiência, e 73% do contingente que fez o teste por redução da carga horária de trabalho aprovou o modelo. O experimento revelou que a receita e o lucro das empresas permaneceram praticamente estáveis. Ou seja, o pânico moral que está sendo criado, dizendo que vai afetar as empresas, vai afetar a Bolsa de Valores, não se concretiza. Testes que são realizados esse ano. Para avaliar a adoção da semana de trabalho de quatro dias no país, o resultado foi que 73% das 45 companhias participantes não querem mais voltar ao regime tradicional de cinco dias. E uma coisa que está sendo muito pautada nessa discussão é como isso vai afetar pequenas, médias e grandes empresas. Por conta do contingente de pequenas empresas ser menor, pode ser que fique inviável. Participaram do teste piloto empresas de pequeno e grande porte, com equipes variando entre 9 e 249 funcionários. Nos setores de serviço, tecnologia da informação, construção, saúde e serviços sociais. Ou seja, até a gama de setores foi bem avaliada. Trabalhou-se diversos setores para a gente entender como vai funcionar essa dinâmica de redução de carga horária de trabalho em diferentes setores. Em algumas organizações lá na Alemanha, algumas empresas tiveram autonomia para dizer se a equipe inteira ou apenas parte da equipe teria redução na carga horária de trabalho. O que é um ponto mais forte ainda para você fazer comparações. O experimento revelou que a receita e o lucro das empresas permaneceram praticamente estáveis em relação ao ano anterior. Ou seja, não houve uma perda. No entanto, o fato dessas métricas permanecerem estáveis enquanto as horas de trabalho foram significativamente reduzidas, sugerem que pelo menos alguns ganhos de produtividade foram realizados. Trabalhou-se menos, mas a produtividade continuou no mesmo patamar. Ainda segundo o experimento, a satisfação geral dos funcionários aumentou e as organizações relataram melhorias no recrutamento e taxas de retenção de pessoal. Que é uma questão que é um problema que nós temos hoje em dia nas empresas é a retenção de pessoas. Os colaboradores também relataram melhorias significativas na saúde mental e também na física. Esse fator aqui da saúde do trabalhador é muito importante nessa discussão e a redução da escala vai trazer um fator positivo direto. O Reino Unido não ficou para trás e também realizou o teste da semana de quatro dias de trabalho, onde 91% das empresas que participaram do teste da redução da jornada sem perda de salário pretendem manter o modelo. Isso mostra que a expressividade do sucesso que está acontecendo do teste em diversos países está denotando que realmente é uma tendência global e que eu acho que o Brasil não deve ficar fora disso. O teste da proposta de redução de jornada de trabalho para quatro dias semanais sem diminuição nos salários foi um sucesso no Reino Unido. 91% das empresas que participaram da experiência de seis meses quer manter o modelo. Os outros 4% estão inclinados a manter e apenas 4% das empresas descartaram a continuidade da semana de quatro dias. Isso nós estamos falando de números das empresas, não só as pessoas. O programa piloto no Reino Unido envolveu 61 empresas de diversos setores e quase 3 mil trabalhadores entre julho e dezembro de 2022. E para ilustrar como isso é um movimento global, é uma tendência que vai se alastrar, que vai ser uma mudança no perfil de trabalho, programas semelhantes estão previstos para começar nos Estados Unidos, na Irlanda e há planos também para o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Eu acho que isso já diz muita coisa sobre como essa tendência vai afetar a vida profissional, não importa se parte da classe política do Brasil lutar contra. E sim, tem gente que é contra. O trabalhador da escala 6x1 não, né? Quem é contra são os deputados do PL, que desde a semana passada já foi divulgado que quando tinha 71 assinaturas ainda para levar a PEC à discussão, todos os deputados do PL já se declaravam contra a discussão, não quer nem discutir o assunto. Lembrando que precisa de 171 assinaturas para que a PEC comece a tramitar, seja discutida por meses pelos políticos, seja alterada para depois a aprovação e alguma mudança aconteça. Só lembrando que essa é a contagem da semana passada. Além disso, temos o deputado do Novo, que ainda fez piadinha, né? Ele que trabalha terça, quarta, quinta e folga quatro dias, ele disse que não vai votar e já declarou sua oposição à discussão do projeto. O deputado Marcos Feliciano também, tem até um vídeo dele de maio ou de junho, dizendo que essa proposta é uma excrescência, que ele é totalmente contra a mudança do regime de trabalho. Também tivemos o vereador Rubinho Nunes, de São Paulo, onde ele deu os seus motivos políticos para ser contra a PEC, da redução da escala 6x1, que se a Erika Hilton é a favor, Felipe Neto, Pessoal, Lula, ele não vai discutir. Ou seja, a pauta é para o trabalhador do Brasil, mas dependendo de quem for a favor, ele já se põe no lado oposto. Não tem discussão, ainda bem que ele não é deputado federal, né? Porque se fosse, estava mais complicado ainda ser representado por esse tipo de pessoa. E ele ainda fez piada, não quer trabalhar em escala 6x1, é só pedir demissão e arrumar outro emprego. O brasileiro precisa de liberdade para empreender e prosperar, não de CLT. Mas o brasileiro precisa de liberdade para separar a vida profissional da vida pessoal, de ter tempo para a família, ter tempo para o lazer, ter tempo para estudar, ele também precisa disso. E a escala 6x1 não permite isso. A escala 6x1 não permite uma vida equilibrada. E o deputado federal Nicolas Ferreira, ele, para pragmatizar, facilitar a oposição dele ao projeto, ele montou os argumentos graças ao chat GBT, usando inteligência artificial, porque eu acho que ele não foi capaz de montar uma oposição ao projeto com argumentos racionais. E essa foi uma das grandes piadas de toda essa questão que está acontecendo no início de novembro no Brasil. E o Zema, sempre ele, também contra a PEC, dizendo que é uma discussão boba, uma discussão infrutífera, porque ele é um bilionário, né? Tem nem o que dizer. Reintero que aqui no Brasil, os deputados do PL trabalham em escala 3x4. Ou seja, eles trabalham 3 dias e folgam 4. Estão tentando barrar a criação desse PEC e diminuir a escala 6x1. Eu acho que jamais algum deles tenha trabalhado na escala 6x1 para entender como é essa a realidade, né? Porque não tem sentido nenhum você ser eleito pelos trabalhadores e você não querer nem sequer discutir isso. Ora, bola, se você é contra, leva isso para discutir com a sociedade, para discutir isso no Congresso. Faz pressão para tirar do texto final aquilo que você é contra? Vocês são a maioria para aprovar ou não aprovar. A verdade é que você quer manter a sua base de eleitores sem se comprometer com quem banca a sua estrutura política. Apesar da repercussão nas redes sociais, estava engatinhando muito ainda. Mas, pelo menos até ontem, segunda-feira, os números foram atualizados pela deputada Erika Hilton e já teve uma grande mudança nesses números. Já tem 134 assinaturas desde ontem, segunda-feira, 11 de novembro e requer 171 para começar a ser discutido no Congresso. Não ironicamente, o único deputado do PL a assinar para levar essa PEC para a discussão, o único deputado do PL é o Fernando Rodolfo, que é de Pernambuco. Parabéns para ele, o resto do PL, continue fazendo a politicagem barata que sempre fazem. Lembrando que tem a petição online, 2 milhões e 424 mil brasileiros já assinaram a petição online e subindo. Semana passada tinha 1,5 milhão, já estamos com 2,4 milhão aqui e subindo. A galera que é contra a escala 6x1 e quer que esse projeto ande para frente, manda mensagem para o político pastor, para o deputado que é pastor, dizendo que quer mais tempo livre para poder ir para o culto. Que rapidinho as assinaturas que estão faltando aparecem. E aqui vai uma dica do Jones Monel, muito importante para essa discussão da estratégia de negociação, de reservar uma gordura de negociação para ter um resultado mais interessante para o trabalhador. Então a gente não pode partir de uma pauta limitada, a gente tem que trabalhar com a ideia de 30 horas semanais. Várias categorias já trabalham 30 horas semanais. Várias categorias, inclusive, já estão na regulamentação da profissão 30 horas semanais de trabalho. Isso seria uma pauta que unificaria toda a classe trabalhadora. E a gente vai com tudo para brigar por 30 horas, brigar por 30 horas. E aí se for negociar, no sentido de desidratar, fecha em 36. Mas a gente não pode aceitar 40 horas semanais não, viu gente? Então a pauta tem que ser 30 horas semanais. E é isso, pessoal. A gente vai continuar acompanhando a evolução dessa PEC pelo fim da escala 6x1. Quero agradecer a quem assistiu esse vídeo. Quero pedir para você seguir o canal, curtir e deixar o seu comentário aqui embaixo. Até a próxima.